Hello pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Lima e no vídeo de hoje, mulher, eu vim trazer um vídeo super especial. Vocês que sempre me pedem produtos, indicação assim pra pele madura ou realmente skincare, aquele cuidado com a pele que realmente faz diferença, esse vídeo é pra você. E eu trouxe dessa vez, gente, um produto super diferente. Não é do mundo dos baratinhos, mas eu senti tanta diferença nele que eu resolvi fazer esse vídeo exclusivo só pra falar dele porque ele realmente merece, assim, ele mudou a minha pele totalmente. E eu mostrei ele, inclusive, num vídeo recente que eu fiz aqui de ao vivo pra vocês. E é esse produtinho aqui, ó, que eu mostrei em vídeo de comprinhas de produtos caros, que ele parece um remedinho, gente. Isso aqui é um produto coreano da marca Mizum. Então se você gosta realmente de indicação de produtos que realmente funcionam, tanto pra peles mais jovens e cuidado também aí pra peles maduras, já deixa seu like aqui, ó, pra cima pra mim, pra ajudar na divulgação do vídeo. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Aproveita, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho mais de uma vez, porque assim você recebe todas as notificações aqui do canal, tá bom? Mas enfim, bora lá começar. Bom, como vocês podem ver, eu estou sem na dica de maquiagem. E eu quero mostrar, assim, como que tá real a minha pele. Ela tá limpa, tonificada, com todos os produtinhos. E ela tá zero hidratante. Então assim, do jeito que ela tá aqui, ela tá seca, tá bom? Então eu queria mostrar bem de pertinho aqui no zoom pra vocês. Olha só o que eu vou dizer agora sobre a pele. Acho que vocês vão conseguir captar aí pela imagem. Tomara. Ó, a minha pele está extremamente seca. Mas usando esse produto aí, tanto diariamente como skincare, quanto no pré-maquiagem, ele tem deixado a minha pele tonificada. Ela tem um vício agora, natural, que ela continua, mesmo sem o produto. Claro que com o produto, como eu mostrei no ao vivo, ele fica ainda mais intenso. Ele intensifica esse tônico, né? Esse toner da pele. E eu tenho amado isso. Eu consegui ver essa diferença na minha pele usando aí por mais ou menos uma semana e meia, duas semanas. E eu fiquei de trazer realmente um feedback sobre esse produto. E eu gostei tanto que eu tô fazendo uma resenha só dele. Então, eu não sei se vocês conseguem ver aí, ó, pela câmera. Tomara que esteja captando. A minha pele, ó, tá tonificada. Só que ela tá extremamente seca. Parece que ela tá até com oleosidade. Mas não, gente. É realmente aquele aspecto de pele bem cuidada. Com aquele aspecto natural de pele viçosa. Que a gente tenta aplicar e ter esse resultado com produtos de maquiagem. Só que a minha pele sozinha, sem nada, já tem esse efeito. Então, eu tenho amado demais, realmente, esse tônico. Pra quem não assistiu o vídeo de comprinhas de maquiagens caras, eu vou deixar o e-card aqui, ó, pra você ir conferir depois desse vídeo. Mas, resumidamente, esse daqui eu comprei aqui na Liberdade, em São Paulo. Numa perfumaria barra farmácia. Eu acho que tá mais pra perfumaria. Que se chama Loreta. Eu vou deixar as informações dessa perfumaria aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Mas eu acho que vocês encontram essa marca online, tá? Essa marca Mizun é realmente da Coreia. Eu guardei até aqui, ó, a caixinha do produto. Porque quando eu vi que ele realmente tava dando resultado, eu falei, vou esperar mais um pouco. E se esse resultado for duradouro, eu faço o vídeo. E aqui estou eu. Ele tem essa embalagem que parece mais um remédio pra pele. Porque ele realmente não é aquele produto cosmético pra ser efeito cinderela. Como é a maquiagem, né? Que você aplica, fica bonito ali por um tempo. Por exemplo, o tônico da Mahave, que também dá esse efeito. Mas eu não sei se ele realmente muda nesse nível, né? Porque a Coreia tá mil anos na frente. Daí fica difícil competir. Ele realmente modificou a minha pele em menos tempo do que esses tônicos baratinhos. Ele é uma fórmula multifuncional, tá? Que repara e tonifica a pele. Então eu vou ler aqui, ó. Porque tem uma etiqueta colada em português. Porque ele realmente, gente, tá tudo escrito em coreano aqui, ó. Não dá pra entender nada. E aqui, ó, ainda tá o preço que eu paguei, ó. Porque eu comprei em real, olha só. Olha aqui quanto eu paguei nele, gente. 90 reais. Aí você pensa. Pelo amor de Deus, eu não vou pagar 90 reais num tipo de produto assim. Mas, gente, sério. Isso aqui, 90 reais, tá de graça. Pelo que ele fez na minha pele, eu pagaria até mais. E ele é muito grande. Olha o tamanho desse produto. Deixa eu ver se aqui na embalagem tá escrito quanto que ele vem. Vem 100ml. Mas como a embalagem é de vidro, ela é muito pesada. Ela é escura justamente pra não oxidar os componentes da fórmula. Não entrar em contato, por exemplo, com a luz solar. Então ele tem toda essa questão realmente de tratamento, né? E não só cosmético. Realmente dermo. Então, como diz aqui, ó. Na embalagem, ele é um tratamento intensivo de hidratação. E ele é um toner leve. Que é nutritivo e não deixa a textura da pele pegajosa. E eu senti realmente isso na minha pele. Eu vou aplicar aqui com vocês. Ele vem, ó, com um pumpzinho assim. Então eu acho ele muito prático. Ele tem ficado em cima da minha penteadeira. Então eu tô usando ele praticamente todos os dias. E ele ainda tá aqui, ó. Então ele tá rendendo demais. Valeu cada centavo que eu paguei nesse produto. Ó, um pump. Dá pra pele inteira. E ele tá vendo como ele escorre, ó. Muito rápido. Ele é quase uma aguinha, ó. Eu vou aplicar aqui só na metade do rosto. Pra vocês verem com um pincelzinho. Mas ele pede, ó, pra dar batidinhas na pele. É a forma ideal de aplicar, né? Pressionando na pele. Mas como ele seca rápido... Gente, sério. Isso aqui é uma super hidratação pra quem tem a pele oleosa. Que não vai te deixar mais oleosa. Olha só. Consegui espalhar aqui, ó. Por todo o meu rosto. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, já dá pra perceber um pouco. Aqui a minha pele tá tonificada também. Mas ela tá sequinha. E aqui, ó. Tá com produto. Como ele ainda tá molhadinho. Que eu acabei de aplicar. Eu vou esperar um tempinho aqui pra vocês verem. Que esse efeito, ele não desaparece. Ele seca na pele, mas fica exatamente assim. E ele não fica com aspecto grudento. Na verdade, ele continua deixando a sua pele com esse aspecto de viço. Super bonito de pele bem cuidada. E como ele ajuda a hidratar, eu senti uma leve melhora. Mas ele não promete nada disso. Em relação a essas linhas fininhas aqui, ó. Embaixo da pele, né. Do olho, assim. Aquelas linhas de expressão, mais pequenininhas. Eu senti que elas diminuíram um pouquinho da profundidade. Justamente porque a pele tá um pouco mais nutrida. Mais hidratada, tá? Mas ele não é um anti-aging. Realmente, pra essa função, você precisa ter um produto específico. Mas agora eu tô muito curiosa pra testar outros produtos dessa marca. Que tem tudo lá na Loretta. Eles não são super baratinhos, gente. Acho que esse era um dos produtos mais baratos que essa marca tinha. E eu acho que foi um produto de entrada super legal. Que eu realmente vi diferença na minha pele. E agora eu quero comprar outros produtos pra testar. Porque eles realmente cumpriram o que me prometeram na embalagem. Ó, gente. Já secou a minha pele. E olha só esse efeito. Não. Vocês conseguem ver isso? Esse brilho tonificado que ficou aqui. Como se eu tivesse aplicado aquele produto pra dar aquele efeito luminoso, sabe? Ó, e aqui sem nada. Com... E sem o produto. Fala se não fica muito bonita a pele. Ó, vou aplicar agora aqui. Do outro lado também. Pra vocês verem a diferença que ele dá. Olha só como ele intensificou o viço da minha pele. Dá pra ver, né? Enfim. Então eu percebi essa questão dessa melhora da hidratação da minha pele. E usando continuadamente o produto todos os dias. Ou pelo menos umas 3, 4 vezes na semana. No mínimo eu tenho usado ele. Eu percebi que mesmo sem usar ele, a minha pele, ela deixou de ser super ressecada pra ser tonificada, né? Então eu tinha esse problema da zona T mais oleosa. E aqui nessa região um pouco mais ressecadinha da pele. Era uma região que quando eu terminava de sair do banho, acabava repuxando um pouquinho. Então quando eu sinto que eu acabei exagerando na temperatura quente da água, porque tá um pouquinho mais frio aqui em São Paulo. Gente, eu passo esse produto e olha, ele transforma a minha pele na hora. E esse efeito não é cinderela, né? Então você pode dormir com ele assim, usar ele por baixo da make. Como ele é um produto bem aguadinho, bem líquido, ele é absorvido rapidamente. Eu vou lá e depois passo um creminho só na região dos olhos. Pra deixar ainda mais hidratada a pele. No caso de uma pré-maquiagem. E continuo com todos os passos da make normalmente. Base, corretivo, etc e tal. Mas como ele traz essa luminosidade bem natural pra minha pele, eu tenho gostado muito de usar, gente, base leve pro dia a dia. Daí eu passo o corretivo realmente só aqui, mais caprichado na zona da olheira mesmo. E deixo a minha pele mais naturalzinha, com lip tint, enfim, com uma base bem de cobertura leve. Ou dilua a base também com um olhinho. Tudo pra deixar a minha pele um pouco mais respirar e não tão reboco. E isso tem mudado muito, assim, a minha forma de maquiar hoje. E foi tudo por causa desse produto. Porque ele tem deixado a minha pele de um jeito que eu tenho gostado de mostrar ela pro mundo. Digamos assim. Porque ele realmente fez diferença. E eu acho que aí vocês conseguem ver também pela câmera. E, gente, ó, tá sequinho, sequinho, sequinho. Não fica, ó, grudento. Não gruda nada na mão. Depois que ele seca, ele só continua viçoso mesmo. E zero grudento. Eu precisava compartilhar essa dica, essa utilidade pública. Que foi esse produto da Mizum. Se você já testou outros produtos dessa marca coreana ou de outras marcas coreanas, indica pra gente aqui abaixo dos comentários. Vamos fazer aqui, ó, um fórum de ajuda. Eu vou adorar descobrir novos produtinhos também. E eu, com certeza, vou voltar lá na perfumaria, gente. Pra comprar algum outro produto de cuidado facial, assim, que eu tenho amado, né? Tô virando a louca dos cuidados faciais. Mas eu realmente senti muita diferença. Eu creio que quem tem a pele madura, né? Que sofre um pouco com a falta desse tônico, assim, ó, dessa nutrição natural da pele, que a pele mais jovem tem, vai devolver isso na hora. E aí, com uso contínuo, vai sentir também a diferença, né? Eles também têm produtos de colágeno, enfim, várias outras coisas super bacanas. Eles não têm fragrância, não têm parabeno, tem todo um cuidado especial. Eu não sei se eles são veganos, tá? Não posso afirmar agora com vocês, com certeza. Mas ele não tem parabeno, fragrância, essas coisas que dão alergia. Então ele é realmente um tratamento. E eu amei demais e vim aqui compartilhar com vocês. E aí, vocês gostaram da diquinha? Então compartilha com aquela sua amiga que tem pele ressecada, com a sua mãe, com as suas tias, que eu tenho certeza que elas precisam descobrir esse produto, gente. Sério, ele deixa a pele incrível. E é isso, então. Super beijo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!